O banqueiro Joseph Safra morreu hoje pela manhã em São Paulo. O fundador do grupo Safra morreu aos 82 anos. O banqueiro nasceu no Líbano e veio ao Brasil no início dos anos 60. Na época, o pai de Joseph já estava no país e havia iniciado um conglomerado financeiro no local. O banqueiro era considerado a pessoa mais rica do Brasil e um dos homens mais ricos do mundo. A revista Forbes estima que a fortuna dele chegue a 120 bilhões de reais. O sepultamento do corpo será reservado a familiares e amigos próximos ainda na tarde de hoje, no cemitério do Butantan. Joseph Safra deixa a mulher e quatro filhos.